Meus filhos estavam dormindo, acordou e deparou o pai morto na frente de casa, né? Isso pra mim é muito dolorido, né? A gente nunca, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, né? Já se passaram oito meses desde que o engenheiro Eceli Pinto Miguel foi morto na porta da própria casa, na Vila Brasília, em Aparecida. As imagens das câmeras de segurança registraram o crime. Era sábado de manhã. Eceli tinha saído pra comprar pão numa padaria perto da casa dele, como fazia todos os dias. Mas o café da manhã do engenheiro foi interrompido por um policial militar aposentado que deu um tiro certeiro contra ele. Ele morreu na hora e a família acredita que o crime pode ter sido motivado por um desacordo comercial. Foi no acabamento, né? Da obra, porque ele queria coisas além do combinado que estava no contrato. A viúva do engenheiro conta que o marido já estava recebendo ameaças do autor do crime, meses antes da morte. Já era ameaçado pelo coronel. Como que eram essas ameaças? Sempre falava que sabia a hora que ele ia comprar pão, falava que sabia quem era a esposa dele, que se ele não fizesse as coisas do jeito que ele queria, as coisas não iam ficar legal. A família recebeu com alívio a notícia que a justiça acatou a denúncia do Ministério Público e mandou o coronel aposentado a júri popular pela morte do engenheiro. O Sr. S. Lee deixou uma viúva e dois filhos menores e ele era um provedor. Ele que era o esteio de família e a família então agora está desprovida materialmente, razão pela qual ingressamos com a ação civil requerendo indenização. Desde que o crime aconteceu há oito meses, o coronel da PM permanece preso na Academia da Polícia Militar aqui em Goiânia. Desde que o crime aconteceu, a defesa também já protocolou dois pedidos de habeas corpus, que foram negados pela justiça. A família do engenheiro espera que justiça seja feita. Ele não destruiu só a vida do Erceli, ele destruiu a minha vida, a vida dos meus filhos, da família toda. Porque o Erceli era um homem maravilhoso, temente a Deus, ele destruiu um servo de Deus e ele tem que pagar pelo que ele fez. Então, vamos lá.